MÉQUIÉ MÉQUIÉ FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção é o Predador de Notícias Mano, primeira coisa, se inscreva no canal Ative as notificações Compartilha com todo mundo Porque isso também é notícia Mano, você não sabia Então, isto é notícia Não brinques Não brinques Então família, ainda estamos na campanha Quanto mais você curtir, mais chance de prendermos A família dos Reis do Orfão teremos Então curta bastante Para nós prendermos a família dos Reis do Santo E essa cúpula tem Esses vasculatórios Então curta bastante E a família, como vocês estão a ver no título É isto mesmo João Pinto diz que Adalberto da Costa Júnior Foi o propagandista de Savimbi na Europa Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui, agora No canal MSTV A TV que chega a ter você A TV que não bajula você Savimbi Savimbi teve o apoio incondicional da África do Sul e maior potencia africana e fez a guerra por procuração dos EUA ao ocidente para desalojar o MPLA At 1991 Concorreu em 1992 Foi derrotado nas urnas em Vredô para a Guerra At 2002 Foi seu fim e descredito que se seguiu Samacuva recebeu a herança de um uma forçora rebelde e hora parlamentar e integrada no Gurne até 2008 Cantaram de vitória e foi derrotado até 2017 Nunca reconheceu, mas tomou sempre aos lugares no parlamento e contestou democraticamente nos tribunais Fonte, João Pinto Chivo Kuvuku, é príncipe do Bailundo, era delfim de Savimbi com vasta eloquência, imagem, resiliência e conhecer profundo da identidade nacional e do sistema de segurança Concorreu em 2012 e 2017, não venceu O MPLA, é um amplo movimento que em cada fase da história surpreende O resultado eleitoral de um partido de base rural com menos de 60% mostra que ACJ, teve uma vitoria de 53% mesmo à tangente, não representa sequer 10% do grosso dos militantes ACJ, não fala fluentemente um bundu ou uma língua nacional tradicional angolana, nunca deu prova de ter raízes endógenas sólidas e não pertence às famílias tradicionais da UNITA ou das regiões de Angola Parece representar o lusotropicalismo que Salazar tentou usar com casa grande e sem zala do sociólogo Freire, resultado dos cruzamentos euro-africano, tendo assim uma natureza flexível ou hibrida quanto à definição cultural Levanta o constrangimento do paradoxo ideológico que Savimbi sempre usou para atacar as elites hibridas homísticas e aberta à realidade angolana no MPLA A juventude não é ingênua, ela só vive ou vê por não ter outra esperança Mas ela aprende com a história ACJ, foi o propagandista de Savimbi na Europa, fazia os contextos que perpetuou a guerra 1992 a 2002, não é diferente de Numa, Xilingutila ou Xivu Kuvuku, com agravante de representar uma minoria ganha Ganhar eleições na UNITA depois de Samacuva, basta ser financiado ou apoiado por grupos insatisfeito com a conjuntura de combate à corrupção para facilitar o jogo e numa altura de pressão sobre JL por medidas impopulares Mas vindas do FMI e para corrigir distorções macroeconômicas estruturais, é normal causar um certo debate ou polêmica por ele destronar-se a cala, numa ouca Xiongago Intelectuais sólidos na sua formação militar e intelectual, mas sem rabo de palha em matéria acadêmica ou cultural como o ACJ No entanto, este é mais ágil e eloquente tendo uma retórica a roçar a demagogo e pode manipular-sem por milhões e mesmo mentindo o seu narcisismo Empatia e flexibilidade verbal disfarçam suas debilidades estruturais ou intelectual A democracia faz-se com popularidade e imagem que se vende e não apenas lisura A exemplo disto os líderes populistas como Mussolini ou Hitler conseguiram prometer um novo mundo de homens de estrutura superior e puros na raça quando eles eram o contrassenso do que defendiam O MPLA estará sempre preparados para os desafios, devemos apenas nos adaptar na comunicação e estratégia Se Savimbi, Samacuvash e Vukuvuku, nunca intimidaram o MPLA, não será alguém com telhados de vidros Importa lembrar que a rotura causada pode dar origem a migrações políticas, dissidências dos conservadores defensores da Authenticity Africana e Bantu que seja maioritário como programa de Moangai Ademais quem só renunciou à nacionalidade portuguesa na véspera do Congresso da UNITA, fragiliza o patriotismo deste cidadão que até agora discursava acusando outros de estrangeirismo ou de possuírem outras nacionalidades ou trazerem assessores estrangeiros na Sunangol e noutras instituições Sabemos que regressou a quando da morte de Savimbi em 2002 até então, daí para a atualidade se passaram 17 anos de paz e estabilidade para só agora renunciar da outra nacional em violação flagrante da constituição e da lei que exigem a direção máxima dos partidos políticos serem dirigidas por apenas cidadãos nacionais Será que em Portugal seria possível um angolano que renunciou à nacionalidade angolana há menos de 5 anos podia ser bem visto para ser candidato à presidente ou a norma da lei dos partidos políticos só se aplica aos cabeça de lista dos partidos ou coligações? Como fica a independência nacional, o risco de favorecimento dos europeus em especial os saudosista da Angola colonial? Pessoalmente acho que se alguém tem dupla nacionalidade é compreensível na vida privada ou negócios, não é admissível no exercício de funções ciumeiras, é uma questão de segurança nacional e prudência Quem se aliou aos racistas do apartheid, não repetirá o neocolonialismo para o discurso luso-tropical e complexado e neocolonial Em casa ético os meus familiares a serem coerentes, acho que a geração dos nacionalistas entende-se-se, mas hoje, no mundo globalizado as fronteiras vão sendo escassas Mas o Reino Unido vê-se no embaraço da sua identidade atlântica e europeia Ninguém banha em dois rios ao mesmo tempo, corre o risco de ser levado a fugar-se MPLA, tem história e experiência que mostra ser ímpar no continente, iniciou uma reforma de transparência e boa governação A par da reforma autárquica e económica como consequência de haver necessidade de corrigirem-se vícios que minaram a confiança JL, deve manter o foco de manter a dinâmica reformista moralizador para restabelecer a confiança Quando isto começar a dar resultados em 2021, ACJ, não terá novidades, será a mero aventureiro E o prognóstico que fazem os precipitados será o contrário, mas para tal é preciso coesão e prudência ou contenção Mas o que João Pinto quer agora? O que João Pinto quer? O José Eduardo dos Santos tem quantas nacionalidades? Esses deputados ministros têm quantas nacionalidades? Xê, ele não deixa de ver, não pode vir aqui falar porque não A Unita ou o Savim e o Silvoco Vucu nunca intimidaram o MPLA Não é agora que alguém que tem telhado de vidro vai intimidar o MPLA Mano, vocês MPLA, ô João Pinto, vocês MPLA são uns cobardes Vocês são uns cobardes corruptos Graças a vocês nós estamos a viver a miséria hoje Graças a vocês Por que que vocês não abrem as cubas? Por que que vocês não abrem as cubas do 27 de maio para ver mesmo Se vocês tinham medo ou não do Savim? Fala ainda, se vocês não tivessem medo do Savim, vocês não iriam inventar isso tudo que vocês inventaram Ah, porque Savim não gosta dos brancos Ah, porque o FN lá come pessoa Vocês não inventaram isso? Não o MPLA que inventou isso? Para passar mal imagem para o povo Vocês não disseram que quem matava o povo angolano era a Unita? Quando a Unita estava a matar Vocês o MPLA estavam a disparar onde? Quem derrubou os acordos de Alvor? Quem? Não foi o MPLA? Não foi o Agostinho Neto? Não foi o José Eduardo dos Santos? Que começou com a guerra para eliminar Para ser o partido único? Não foi? Não o MPLA que queria ser o partido único? Não é o MPLA? É o MPLA que queria sempre ser o partido único? Ou não? Né? Agora vem falar que é porque o Nhoco ou Nhoco Ainda não sabe escrever Um deputado mesmo tipo João Pinto Não sabe escrever Bué de erro No português que ele escreveu Nesse mambo que ele postou nas redes sociais Bué de erro Hã? Eu ainda ouvi dizer que ele é professor da faculdade Mas mano Como assim um professor da faculdade não sabe escrever? Um professor universitário não sabe escrever? Um político deputado Não sei quantos anos aí no MPLA No parlamento não sabe Por isso que o partido Ou melhor Por isso que a Angola Está desse jeito que está Hã? Por isso que a Angola Está desse jeito que está Tá sabendo? Um badia não sabe escrever Fica a falar em Nhoco ou Nhoco Ah porque não Não temos medo da UNITA Começa Chega Não vai enrolar Aquilo que vocês pregaram Anos passados Ah porque não Quem destruiu o país é a UNITA Quem destruiu não sei quem é a UNITA E vocês Quando a UNITA estava a destruir Vocês estavam sentados Me fala ainda Quando a UNITA estava a destruir Você estava sentado Quando a UNITA estava a nos dar tiro Vocês estavam a disparar no ar É isso? Hã? João Pinto Eu tenho tios Vou te falar aqui Eu tenho tios Tios que desapareceram na guerra Que andam a UNITA Desapareceram Desapareceram Naquele tempo de guerra Quem bondou Quem fez os desaparecer São os madiais do Empelar Com certeza Está entendendo? Com certeza são os madiais do Empelar Agora você não vem aqui Querer cidade Bonzinho Pregar Não sei o que Nós não vamos aceitar Estamos atentos Estamos vivos Acordamos Chega Empelar Chega Chega de nos mentir Hã? Quarenta anos Vocês nem conseguiram Botar água Na casa do povo Na casa do cidadão Na casa do povo Vocês não conseguiram botar água Não conseguiram canalizar água Na casa do povo Agora vão querer nos ultrabar O que? Vocês não tem mais nada Para nos ultrabar Não tem Agora já era Chega Empelar Chega Empelar Estamos cansados Deixa aqui o seu comentário Sobre essas dicas Do João Pinto Esse Zaranz Esse maluco Do João Pinto Ok família? É mais ou menos isso Não se esqueça Vai na descrição Tem lá o link Da nossas redes sociais Twitter Instagram E Whatsapp Ok? Vai lá e nos siga No Instagram Twitter E no Whatsapp É mais ou menos isso Então família O vídeo de hoje foi mais esse Se você contigo Então se inscreva já no canal Ativa o sino aqui Ativa o sino Se inscreva no canal E compartilha com todo mundo Porque isso aqui também é notícia Você não sabia Ela sabia a partir de mim Então É notícia Ok? É com o dia É com ele Até o próximo vídeo NSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajura Você É com o dia